Frases de Pablo Escobar Atenção! Antes de começar o vídeo, recomendo você ficar até o final, pois as últimas frases são as melhores. Amigos são aqueles que te veem chorando e dizem, em quem matamos? Eu sempre consigo o que quero, e quando não, é porque não o queria. O bom nunca é fácil e o fácil nunca é bom. Eles observam, criticam, invejam e eventualmente imitam. Deus comanda no céu, eu ordeno na Colômbia. Ser pobre não a torna humilde e ser humilde não significa que você é pobre. Inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Todos os impérios são criados com sangue e fogo. De cada dez amigos, onze são falsos. Tenha cuidado com quem você confia e conte-lhe seus problemas, nem todos que sorriem para você são seus amigos. Todo mundo tem um limite. Quando a merda chega ao seu pescoço, você tem que agir. Os únicos que não nos abandonam quando somos maus e sempre os temos, são nossa família, é a coisa mais importante em nossa vida. Só aqueles que passaram fome comigo e me apoiaram quando passei por um momento ruim da minha vida, comerão na minha mesa. Não há mérito melhor do que saber tirar proveito de todas as oportunidades. Um homem sem esperança é quem tem medo de correr riscos. A vida deve ser vivida de forma irresponsável, mas com responsabilidade. Fé move montanhas, mas o dinheiro sacode o mundo. Comigo, a única coisa que você vai sujar as mãos é contar dinheiro. Você fala comigo, eu falo com você, você me ignora, eu te ignoro, você me trata mal, eu te trato pior, você me trata bem, eu te trato melhor. É simples assim. As pessoas que menos sabem são as que mais criticam. Nem as coisas boas são lembradas, as ruins são superadas. Ele mexe comigo e eu mato o filhote, o gato, os pais, e se a avó já está morta, eu a desenterro e a mato novamente. A única certeza que se tem é a morte, então não tenho medo disso. Quem não corre grandes riscos, nunca receberá grandes recompensas. Eu não mudei, apenas aprendi, e o aprendizado não está mudando, está crescendo. Sua vida é o resultado de suas ações, não de suas intenções. Tenho o suficiente para me odiar, mas nunca sinto falta de quem me ama. A pobreza é uma coisa passageira, mas a humildade deve ser eterna. Nem tudo nesta vida tem uma solução, exceto a morte. Não pense como pobre e você viverá tão pobre. A mente é comum para quedas, é inútil se não abrir. O que é procurado é encontrado, o que é negligenciado é perdido. É traído quem vive confiante. Os amigos falsos sempre ligam para você para perguntar uma coisa, os sinceros fazem isso para perguntar se você está bem. Não sei a chave do sucesso, mas a chave do fracasso é tentar agradar a todos. Eu sou um homem decente que exporta flores. Para mim, a coisa mais importante depois da minha mãe é prata e mulheres. É que existem três maneiras de fazer as coisas em como você acredita, como elas acreditam e como eu digo. Quando o problema não é seu, é muito fácil criticar. Comenta aqui embaixo qual frase você mais gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal.